Fala galera, beleza? Aqui é o Léo. E galera, tamo aqui mais uma vez com o Call of Duty Black Ops 3, beleza? E basicamente, tamo aqui num Team Deathmatch. Vamos ver como que a gente joga depois de muito tempo sem vídeo de Call of Duty Black Ops 3. E aqui a gente tá com uma VMP. Já matamos um aqui, já levamos um, beleza? Beleza? Galera, se vocês gostarem desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, beleza? Se você é novo no canal, também não se esquece de comentar e ver os outros vídeos do canal também. Isso ajuda bastante ao canal crescer. Se você tem amigos que gostam das mesmas coisas que vocês, recomendem o canal pra ele, compartilhem pra geral na rede social de vocês também, beleza? Então bora lá, que agora tamo jogando aparentemente, razoavelmente, bem. Fizemos 3 barra 2 aqui, beleza? Depois a gente vai trocar de arma. E aí a gente vai dando continuidade, beleza? Opa, matou ali. Beleza. Assistência. Ai, merda, 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 merda. Carrega, carrega rapidão. Cadê, cadê? Ah, matou já. Não! Só deixa eu alterar a configuração aqui rapidinho. Beleza. Droga, devia ter mudado de arma. Então, como eu tava falando, se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar pra geral, beleza? Isso ajuda bastante. Outra coisa, deixem aí nos comentários alguns jogos que vocês gostariam que tivessem no canal. Isso também ajuda a trazer mais gente nova pro canal. E vocês me ajudam também com os conteúdos bem bacanas pro canal. Agora. Se vocês quiserem que volte Call of Duty com uma certa frequência, também deixem nos comentários aí, que isso também vai dar aquele incentivo maior também de voltar a jogar. Vamos lá. Rodando a roleta. Rodando a roleta. Eu vou deixar, vou começar a deixar a minha PSN no link da descrição, beleza? Pra vocês me adicionarem aí pra quem sabe eu não gravar um vídeo com vocês. Aí tudo certinho. E vocês participarem. Pra gente compartilhar informações e jogar e se divertir também, beleza? Pra não ficar aquela coisa tão repetitiva também. O maluco ali. Tô ligado. Toma na beisa. E eu tomei na beisa também. 4 barra 7. Tamo horrível. Meu Deus. Parece que tinha matado mais. Pá. Calma aí, rapaz. Mataram. Merlin. Ah. Facilei. Vamos lá, vamos lá. Tomou mal, hein. Tô mal, tô mal. Tô voltando faz pouco tempo do COD. Então me dei um desconto. Ah. Sério isso? Meu Deus. Tô horrível, tô horrível, tô horrível. Vamos melhorar isso aqui. Vamos melhorar, porque, né? Temos que melhorar. Esse é o foco. Melhorar, melhorar. Temos que melhorar. Temos que melhorar. Tá tendo um maluco ali. Já era. A meta de hoje não é nem ficar entre os três primeiros, mas a meta é basicamente matar mais do que morrer. Essa é a minha meta. E eu espero que essa minha meta seja batida. Não tá uma partida difícil. É basicamente mesmo falta de jogar. Então, eu desacostumei a jogar Call of Duty. Mas eu vou voltar a trazer mais vídeos pra vocês. E aí, eu vou voltar na ativa pra melhorar o conteúdo do gameplay também. Porque tá foda ficar só morrendo, né? Não vira. Vamos ver. Vamos ver. Opa. Mais um Um headshot Beleza Matou Isso aí, mano O time tá bem Bom, vai chegar uma hora que os caras vão começar a respawnar por trás Então, acabei de falar e aconteceu Os caras tão respawnando por trás Não deu nem tempo de usar a minha habilidade especial Mas beleza Beleza Melhor do que nada Quase batei no objetivo Não foi dessa vez Fiquei com 12 barra 13 5 assistências Então, não foi uma partida muito boa Pelo menos pra mim, né? Bom Então, é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o comentário aí Curtir E compartilhar com geral Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever Pra ajudar o canal a crescer cada vez mais também Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E valeu Tchau 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 Tchau